Uma produção Domínio Público Audiolivros De Stephen King O Atalho da Senhora Todd Narração Jaime Maciel Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe E caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se Quer ouvir mais histórias de Stephen King? Confira a nossa playlist Aproveite o audiolivro Aí vem aquela Senhora Todd Falei Homer Buckland ficou olhando o pequeno jaguar aproximar-se e assentiu A mulher ergueu a mão para ele Homer moveu a cabeça grande e desgrenhada em um cumprimento Mas não acenou em resposta A família Todd possuía uma grande casa de verão no Lago Castelo E Homer fora seu caseiro desde que se podia lembrar Eu tinha a impressão de que ele não gostava da segunda esposa de Worth Todd Na mesma medida em que não gostara de Félia Todd A primeira Isso foi há apenas dois anos E estávamos sentados em um banco à frente do mercado de Bell Eu com uma soda laranjada Homer com um copo de água mineral Era outubro Uma época de tranquilidade em Castle Rock Muitas casas do Lago continuavam sendo usadas nos fins de semana Porém, o agressivo, eufórico verão socializante já terminou E ainda não chegaram à cidade os caçadores com seus enormes rifles E caras licenças de não-residentes presas em seus bonés alaranjados A essa altura já terminaram quase todas as colheitas As noites são frescas, boas para dormir E juntas velhas como as minhas ainda não começaram a queixar-se Em outubro o céu acima do lago está límpido Com aquelas enormes nuvens que se movem tão devagar Gosto de ver como parecem tão achatadas no fundo Como ali ficam um pouco acinzentadas Como uma sombra Pressagiando o sol poente E posso contemplar o sol cintilando na água Sem me aborrecer pelo espaço de alguns minutos É em outubro Sentado no banco diante do Bels E contemplando o lago à distância Que desejaria ser ainda um fumante Ela não dirige tão depressa quanto Félia Disse Homer Juro que costumava pensar Como uma mulher de nome tão antiquado Era capaz de dirigir um carro naquela velocidade Os veranistas como os Todd Não são nem de longe Tão interessantes como os residentes fixos Em cidadezinhas do Maine Da maneira como acreditam O ano inteiro o pessoal prefere suas próprias histórias de amor E odeia histórias de escândalos Ou rumores de escândalos Quando aquele sujeito têxtil de Amesbury se matou com uma bala Estônia Cobridge descobriu que após cerca de uma semana Nem mesmo era convidada para almoçar Por causa de sua história sobre como o encontrara Com a arma ainda em uma mão endurecida E o pessoal ainda não comenta a respeito de Joe Camber Que foi morto pelo próprio cão Bem, isso não vem ao caso Apenas corremos em pistas de corridas diferentes Os veranistas trotam Nós, os outros, que não colocamos gravata para cumprir nossa semana de trabalho Apenas caminhamos Mesmo assim Houve bastante interesse local Quando Ofélia Todd desapareceu Em 1973 Ofélia era realmente uma mulher encantadora E tinha feito muitas coisas na cidade Trabalhou levantando fundos para a biblioteca Sloan Ajudou na reforma do memorial de guerra E esse tipo de coisa Entretanto Todos os veranistas gostam da ideia de levantar fundos Fala-se em levantar fundos E os olhos deles se acendem Começam a brilhar Fala-se em levantar fundos E eles logo formam um comitê Indicando uma secretária E mantendo uma agenda Eles gostam disso No entanto Fala-se em tempo Além de uma longa Gigantesca combinação de coquetel E reunião do comitê E não dá certo Tempo parece ser o que a maioria dos veranistas prefere reservar Eles o guardam E se pudessem Colocariam o tempo em potes Como os de Conserva Claro que colocariam Félia Todd No entanto Parecia querer gastar o tempo Não só ajudava na biblioteca Como também levantava fundos para ela Chegada a hora do memorial de guerra ser esfregado Do pessoal sujar as mãos para limpá-lo Félia estava lá Com mulheres da cidade Que haviam perdido os filhos em três guerras diferentes Usando um macacão E com os cabelos presos debaixo de um lenço E quando as crianças precisavam de transporte Para um programa de natação no verão Era certo vê-la como qualquer um Descendo a estrada Landing Com a carroceria da grande e lustrosa picape de Worth Todd Entulhada de crianças Uma boa mulher Não uma mulher da cidade Mas uma boa mulher E quando ela desapareceu Houve preocupação Não que fosse exatamente lamentada Porque um desaparecimento Não é bem uma morte Não é como decepar-se algo Com um cutelo de açougueiro É mais semelhante a qualquer coisa Escorrendo pelo ralo da pia Tão lentamente Que só percebemos seu desaparecimento Muito tempo depois Era uma Mercedes que ela dirigia Disse Homer Respondendo a pergunta que eu não tinha feito Um carro esporte De dois lugares Todd o comprou pra ela Em 64 ou 65 Eu acho Lembra-se dela Levando as crianças para o lago Todos aqueles anos Em que havia concursos De rãs e girinos Aham Com as crianças Ela não dirigia A mais de 60 Sabendo que elas estavam ali atrás Só que isso A impacientava Aquela mulher Tinha chumbo no pé E um mancal de esferas Bem atrás do tornozelo Acontece que Homer Nunca falava Sobre os veranistas De que era caseiro Então Sua esposa morreu Há Cinco anos Foi isso Ela estava Arando uma rampa Quando o trator Tombou em cima dela E Homer Sentiu demais O que aconteceu Lamentou a esposa Por uns dois anos E então Pareceu sentir-se melhor Só que não era Mais o mesmo Parecia esperar Algo Que ia acontecer Esperando A coisa seguinte A gente Às vezes Passava Por sua ordenada Casinha Ao crepúsculo E ele estava No alpendre Fumando um cachimbo Com um copo De água mineral Na balaustrada A claridade do sol Poente Lhe batia Em cheio Nos olhos A fumaça do cachimbo Lhe contornava A cabeça E a gente Pensava Eu Pelo menos Pensei Homer Homer está Esperando A coisa Seguinte Isso me deixava Com a cabeça Mais preocupada Do que eu gostaria De admitir E por fim Decidi que Se fosse eu Não estaria Esperando A coisa Seguinte Como um noivo Que veste O paletó De manhã E finalmente Acerta O nó Da gravata Mas tem que Ficar sentado Em uma cama No andar De cima Da casa Olhando-se Primeiro Ao espelho Depois Consultando O relógio Sobre a lareira Esperando Que ele Dê onze horas Que é Quando se casará Se fosse eu Não ficaria Esperando A coisa Seguinte Esperaria A coisa Derradeira Contudo Nesse período De espera Que terminou Quando Homer Foi a Vermont Um ano Mais tarde Ele às vezes Falava Sobre aquela gente Comigo E mais alguns poucos Que eu saiba Ela nunca Dirigiu depressa Quando estava Com o marido No entanto Se eu A acompanhava Ela fazia Aquele Mercedes Disparar Um sujeito Parou Na bomba De gasolina E começou A encher O carro Um carro Com chapa De Massachusetts Não era Um desses Carros Esporte Modernos Que correm Com gasolina Envenenada E saltam Para diante Quando se Aperta O acelerador Era um Dos antigos Com um Velocímetro Todo Calibrado Até Duzentos e Sessenta Tinha Uma cor Marrom Esquisita Uma vez Perguntei Que cor Era aquela E ela Respondeu Que era Champanha Isso Não é Direito Falei E ela Quase Morreu De rir Gosto De uma Mulher Que sabe Rir Sem a Gente Apontar Onde está A graça Da piada Se é Que me Entende O homem Da bomba Terminara De colocar A gasolina Tarde Senhores Disse ele Quando subiu Os degraus Um bom Dia Quando ele Entrou Félia Estava Sempre Procurando Um Atalho Prosseguiu Homer Como se Não Houve Se Interrompido Aquela Mulher Era Louca Por Um Atalho Nunca Vi Que Diferença Fazia Ela Dizia Que Quando Poupamos Distância Suficiente Também Poupamos Tempo Seu Pai Tinha Jurado Isso Sobre As Escrituras Era Vendedor Estava Sempre Viajando Ela O Acompanhava Quando Podia E Ele Sempre Procurava O Trajeto Mais Curto Assim Ela Ficou Com O Mesmo Hábito Certa Vez Perguntei A Ela Se Não Achava Um Bocado Curioso Isso De Por Um Lado Gastar Seu Tempo Esfregando Aquela Velha Estátua Da Praça E Levando As Crianças As Aulas De Natação Em Vez De Jogar Tênis Nadar E Ficar De Pileque Como Qualquer Veranista E Por Outro Lado Ficar Tão Empenhada Em Poupar Quinze Minutos Entre Aqui E Freiburg Que Isso Talvez A Fizesse Perder O Sono De Noite Parecia Me Que As Duas Coisas Se Contradiziam Uma Anulava A Outra Estava Entendendo Ela Apenas Olhou Pra Mim E Disse Eu Gosto De Ser Útil Homer Também Gosto De Dirigir Pelo Menos Em Certas Ocasiões Quando Se Trata De Um Desafio Mas Não Gosto Do Tempo Que Isso Demora É Como Remendar Roupas Às Vezes Se Tem Que Franzir Em Outras O Pano Não Chega Percebe O Que Eu Quero Dizer Acho Que Percebo Sim Respondi Ainda Duvidoso Se Estar Atrás Do Volante De Um Carro Fosse Minha Ideia De Uma Diversão Realmente Boa O Tempo Todo Eu Procuraria Atalhos Longos Ela Falou Para Mim E Achei Tão Engraçado Que Acabei Rindo O Sujeito De Massachusetts Saiu Do Mercado Com Um Engradado De Seis Latas De Cerveja Em Uma Das Mãos E Alguns Fim De Semana Disse Homer Eu Sempre Tenho Respondeu O Cara De Massachusetts Só Gostaria De Ter Dinheiro Bastante Para Morar Aqui O Ano Enteio Bem Manteremos Tudo Em Boa Ordem Para Quando O Senhor Puder Vir Disse Homer E O Sujeito Riu Nós O Vimos Rodar Com Seu Carro Para Algum Lugar Exibindo Aquela Placa De Massachusetts Era Uma Verde A Minha Marcy Explicou Que Essas São Dadas Pelo Cartório De Registros Motorizados De Massachusetts Aos Motoristas Que Durante Dois Anos Ainda Não Tiveram Nenhum Acidente Naquele Estranho Irritado E Enfurecido Estado Se O Motorista Tem Um Acidente Me Disse Ela Recebe Uma Chapa Vermelha Para Os Outros Tomarem Cuidado Com Ele Se O Virem Rodando Eles Eram Gente Do Estado Compreenda Eles Dois Disse Homer Como Se O Sujeito De Massachusetts O Fizesse Recordar O Fato Eu Eu Sabia Falei Os Todd Devem Ser As Únicas Aves Que Temos Voando Para O Norte Durante O Inverno Quanto A Essa Dona Nova Não Acredito Que Goste Muito De Voar Para O Norte Homer Bebericou Sua Água Mineral E Ficou Um Momento Calado E Pensativo Ela No Entanto Não Se Importava Disse Ele Pelo Menos Acho Que Não Se Importava Embora Costumasse Se Queixar Algumas Vezes Um Tanto Aborrecida A Queixa Era Apenas Uma Forma De Explicar Por Que Estava Sempre Procurando Um Atalho Quer Dizer Que O Marido Pouco Ligava Por Ela Viver Flanando Em Cada Estrada De Floresta Entre Aqui E Bangor Apenas Para Verificar Se Aquela Era Nove Décimos De Quilômetros Mais Curta Ele Não Ligava Nem Um Pouco Disse Homer Lacônico Levantando-se Ele Entrou No Mercado Escute Aqui Owens Falei Para Mim Mesmo Sabe Que Não É Seguro Fazer Perguntas Quando Ele Está Recordando No Entanto Teimou E Fez A Última Podendo Ter Estragado Uma História Que Começava A Ganhar Forma Continuei Ali Sentado Levantei O Rosto Para O Sol E Após Uns Dez Minutos Ele Apareceu Trazendo Um Ovo Cozido Tornou A Sentar-se Comeu O Ovo E Tomei Cuidado Para Ficar Calado As Águas Do Lago Castelo Cintilavam Tão Azuis Como Se Poderia Descrever Em Uma História Sobre Tesouros Quando Homer Terminou Seu Ovo E Tomou Um Gole De Água Mineral Continuou Falando Fiquei Surpreso Mas Nada Disse Era O Mais Conveniente Eles Tinham Dois Ou Três Rodantes Bons E Diferentes Falou Havia O Cadillac A Caminhonete Dele E O Trenó Dela O Pequeno Mercedes Em Uns Dois Verões Ele Deixou A Caminhonete Para O Caso De Querem Vir Para Esquiar Um Pouco Em Geral Terminado O Verão Ele Voltava Com O Cad E Ela Se Ia Em Seu Trenó A Sentir Mas Continuei Calado Calado Em Em Verdade Temia Arriscar Outro Comentário Mais Tarde Pensei Que Seriam Precisos Muitos Comentários Para Homer Buckland Calar A Boca Naquele Dia Há Muito Ele Aguardava Uma Oportunidade Para Contar A História Do Atalho Da Senhora Todd O Carrinho Dela Tinha Um Odômetro Especial Que Poderia Dizer Quantos Quilômetros Havia Em Um Trajeto Sempre Que Ela Partia De Lago Castelo Para Bangor Assentava O Em 000.0 E Deixava O Mecanismo Funcionar A Vontade Achava Aquilo Um Jogo E Costumava Irritar Me Com Isso Homer Fez Uma Pausa Meditando No Assunto Não Não Era Bem Assim Fez Nova Pausa E Algumas Linhas Ligeiras Surgiam Em Sua Testa Como Degraus Em Uma Escada De Biblioteca Era Como Se Achasse Aquilo Um Jogo Mas Em Sua Mente Era Coisa Séria Tão Séria Como Qualquer Outra Homer Fez Um Gesto Com A Mão E Pensei Que Se Referia Ao Marido O Porta Luvas Do Carrinho Era Recheado De Mapas Havendo Mais Alguns Na Traseira Onde Ficaria O Banco De Trás Em Um Carro Comum Alguns Eram Mapas De Postos De Gasolina E Outros Eram Páginas Que Ela Arrancara Do Atlas De Estrada De Estrada Tinha Tinha Alguns Mapas De Guias Da Trilha Apalachiana Além De Uma Boa Quantidade De Outros Com Medições Topográficas Não Foi O Fato Dela Ter Tantos Mapas Que Me Fez Pensar Não Ser Aquilo Um Jogo Ou Brincadeira Era A Maneira Como Ela Riscava Linhas Em Todos Eles Mostrando Rotas Que Havia Tomado Ou Pelo Menos Houve Vezes Em Que Ficou Atolada Precisando Ser Tirada Do Atoleiro Com Um Trator E Correntes De Algum Fazendeiro Um Dia Eu Assentava Ladrilhos No Banheiro Estava Lá Com Argamassa Fluida Tapando Qualquer Maldita Brecha Que Visse Não Sonhei Com Mais Nada Além De Quadrados E Rachaduras Que Sangravam Argamassa Aquela Noite Quando Ela Surgiu A Porta E Ficou Falando Sobre Aquilo Algum Tempo Eu Costumava Irritá-la A Respeito Disso Mas Também Fiquei Um Tanto Interessado Não Apenas Porque Meu Irmão Franklin Vivia Lá Em Bangor E Eu Já Percorrer Todas Aquelas Estradas Só Fiquei Interessado Porque Um Homem Como Eu Sempre Se Interessa Em Saber Qual Trajeto Mais Curto Mesmo Que Nem Sempre Queira Segui-lo Você Também É Assim Aham Falei Havia Algo De Poderoso Em Saber-se O Caminho Mais Curto Ainda Que Se Tome O Mais Cumprido Se Sabemos Que A Sogra Está Nos Visitando Em Geral Chegar Depressa É Para Os Pássaros Embora Ninguém Com Uma Licença De Motorista De Massachusetts Pareça Saber Disso No Entanto Saber Como Chegar Lá Rapidamente Ou Pelo Menos Saber Como Chegar Lá De Modo Ignorado Pela Pessoa Sentada Ao Nosso Lado Bem Isso Encerra Poder Ora Ela Colecionava Aquelas Estradas Como Um Escoteiro Faz Com Seus Nós Disse Homer Exibindo Seu Largo E Ensolarado Sorriso Falou Espere Um Minuto Espere Um Minuto Como Uma Garotinha E Então A Ouvia Através Da Parede Remexendo Em Sua Secretária Voltou Logo Depois Com Uma Caderneta De Anotações Parecendo Muito Antiga A Capa Estava Toda Amarfanhada Sabe Como É E Algumas Páginas Se Tinham Soltado Daquelas Espirais Na Lombada A Maneira De Chegar-se A Wharf Disse Ela É Como Faz A Maioria Das Pessoas Seguindo Pela Estrada 97 Até Mechanic Falls Depois Pela Estrada 11 Até Lewiston E Em Seguida Pela Interestadual Para Bangor Isso Soma 261 Kilômetros Desse Jeito A Senhora Não Vai Poupar Tempo Nenhum Madame Falei Se For Através De Lewiston E Augusta Contudo Admito Que Dirigir Pela Velha Estrada Derry Até Bangor É Muito Bonito Poupa 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 Quilômetros Suficientes Até Até Que Eu Fique Curioso Existem Quatro Estradas Principais Ao Todo Disse Ela O Trajeto Pela Estrada 2 É De 262,91 Kilômetros Já O Fiz Uma Vez Demasiado Longo É O Que Eu Faria Se Minha Esposa Telefonasse Dizendo Que Havia Sobras Para O Jantar Respondi Em Voz Um Tanto Baixa Como Assim Perguntou Ela Nada Falei Foi Um Comentário Comigo Mesmo Oh Está Bem Quanto A Quarta Não Há Muita Gente Que Saiba Sobre Ela Embora Todas Sejam Boas Estradas Pavimentadas Afinal Cruza A Montanha Speckled Bird Pela 219 Até A 202 Além De Lewiston Então Tomando-se A Estrada 19 Chega-se Perto De Augusta Depois Segue-se Pela Velha Estrada Derry Assim Cobre-se Apenas 207,90 Kilômetros Fiquei Calado Por Um Instante Talvez Ela Achasse Que Eu Duvidava Do Que Me Dizia Porque Falou Um Tanto Sem Jeito Sei Que É Difícil De Acreditar Mas Digo A Verdade Respondi Que A Achava Com Razão Quanto A Isso E Pensei Agora Que Me Lembro Que Provavelmente Assim Fosse Sim Porque É Como Geralmente Fazia Quando Ia A Bangor Ver Franklin Querendo Saber Se Ele Continuava Vivo Contudo Há Anos Não Fazia Esse Trajeto Acha Que Um Homem Pode Simplesmente Bem Esquecer Uma Estrada Dave Achei Que Podia É Fácil Pensar-se Na Autoestrada Com Cobrança De Pedágio Após Algum Tempo Ela Quase Enche A Mente De Um Homem E Não Pensamos Em Como Se Iria Daqui Até Lá Mas Como Se Iria Daqui Até A Rampa Da Estrada De Pedágio Mais Próxima De Lá Isso Me Fez Pensar Que Talvez Haja Montes De Estradas Por Todo Canto Apenas Vivendo De Esmolas Estradas Ladeadas Por Muralhas Rochosas Verdadeiras Estradas Com Matagais De Amoras Pretas Crescendo Em Suas Margens Mas Sem Ninguém Para Comer As Amoras Além Dos Pássaros Com Cascalheiras Tendo Velhas Correntes Enferrujadas Pendendo Em Curvas Baixas Diante De Suas Vias De Acesso As Cascalheiras Em Si Tão Esquecidas Como Velhos Brinquedos De Crianças Com Capinzais Amaranhados Crescendo Em Suas Margens Desertas E Não Lembradas Estradas Que Apenas Ficaram Esquecidas Exceto Por Aqueles Que Vivem Em Seus Arredores E Pensam Na Maneira Mais Rápida De Afastar Se Delas De Chegar Ao Pedágio Onde A Gente Pode Passar Sobre Uma Montanha Não Se Queixando Pela Subida No Mane Gostamos De Brincar Dizendo Que Não Se Pode Chegar Lá Indo Daqui Mas Talvez A Piada Seja Contra Nós De Fato Há Bem Umas Mil Maneiras De Fazer Se Isso E Ninguém Se Preocupa Romer Continuou Trabalhei Nos Ladrilhos A Tarde Inteira Naquele Pequeno Banheiro Sufocante Com Ela Parada A Porta O Tempo Todo Um Pé Cruzado Por Trás Do Outro De Pernas Nuas Usando Sapatos De Lona Uma Saia Kaki E Uma Suéter Pouco Mais Escura Os Cabelos Estavam Puxados Para Trás Em Um Rabo De Cavalo Ela Devia Ter Trinta E Quatro Ou Trinta E Cinco Anos Mas Seu Rosto Se Iluminava Com O Que Me Dizia E Juro Que Parecia Uma Universitária Vindo Passar As Férias Em Casa Após Algum Tempo Deve Ter Percebido Quanto Tempo Ficar Ali Cortando O Ar Em Volta Da Boca Porque Disse Devo Estar Aborrecendo Você Terrivelmente Homer Sim Madame Respondi Está Mesmo Gostaria Que Fosse Embora E Me Deixasse Falando Com Essas Malditas Rachaduras Não Banque O Espertinho Homer Disse Ela Está Bem Madame Não Está Me Aborrecendo Respondi Ela Sorriu E Voltou Ao Assunto Foleando Sua Caderneta Como Um Vendedor Conferindo Seus Pedidos Ela Contava Com Aquelas Quatro Vias Principais Bem De Fato Eram Três Porque Desistiu Da Estrada Dois Em Seguida Mas Devia Ter Outras Quarenta Vias Diferentes Em Compensação Havia Estradas Com Números Estaduais Estradas Sem Eles Estradas Com Nomes Estradas Sem Nomes Minha Cabeça Borbulhava Delas Finalmente Ela Me Perguntou Está Pronto Para Quem Ganhou A Fita Azul Homer Acho Que Sim Respondi Pelo Menos Quem Ficará Com Fita Azul Até Agora Disse Ela Sabe De Uma Coisa Homer Em 1923 Um Homem Escreveu Um Artigo Em Science Today Provando Que Nenhum Homem Poderia Correr Uma Milha Em Menos De 4 Minutos Ele Provou O Que Afirmava Com Todos Os Tipos De Cálculos Baseando-se No Comprimento Máximo Dos Músculos Da Coxa De Um Indivíduo No Comprimento Máximo Da Passada Na Capacidade Máxima Dos Pulmões No Máximo Impulsações Cardíacas E Muita Coisa Mais Fiquei Fascinada Por Aquele Artigo A tal Ponto Que O Dei A Worth Pedindo Que O Entregasse Ao Professor Murray No Departamento De Matemática Da Universidade Do Maine Queria Aqueles Números Checados Certa De Que Haviam Sido Baseados Nos Postulados Errôneos Ou Algo Assim Worth Provavelmente Me Achou Idiota Ofélia Está Com Macaquinhos No Sótão Foi O Que Disse Mas Levou O Artigo Pois Bem O Professor Murray Checou Minuciosamente Os Números Daquele Homem E Sabe De Uma Coisa Homer O Que Madame Aqueles Números Estavam Certos Os Critérios Do Homem Eram Sólidos Ainda Em 1923 Ele Provou Que Um Homem Não Podia Correr Uma Milha Em Menos De Quatro Minutos Ele Provou Isso No Entanto É O Que As Pessoas Fazem O Tempo Todo E Sabe O Que Isso Significa Não Madame Falei Embora Tivesse Uma Ideia Significa Que Nenhuma Fita Azul É Eterna Disse Ela Algum Dia Se O Mundo Não Explodir Nesse Meio Tempo Alguém Correrá Uma Milha Em Dois Minutos Nas Olimpíadas Pode Levar Cem Ou Mil Anos Mas Vai Acontecer Por que Não Existe Fita Azul Definitiva Ao Zero Como Há Eternidade E Amortalidade Mas Não Há Definitivo E Lá Estava Ela Com O Rosto Lavado Limpo E Reluzente Aqueles Cabelos Escuros Puxados Para Trás Da Cabeça Como Se Dissesse Vá Em Frente E Discorde Se Puder Só Que Eu Não Podia Porque Acredito Em Coisas Assim Bem Parecidas Com O Que O Ministro Quer Dizer Imagino Quando Está Falando Sobre A Graça Você Está Pronto Para A Por Enquanto Ganhadora Da Fita Azul Perguntou Ela Aham Respondi Chegando A suspender Um Pouco O Concerto Das Rachaduras De Qualquer Modo Já Chegara Até Onde Ficava A Banheira E Pouco Me Restava Fazer Além De Endireitar Suas Pequenas Quinas Rachadas Ela Respirou Fundo E Então Soltou A Ladainha Tão Depressa Como Aquele Leiloeiro Lá De Gates Falls Quando Serve Whisky Para Si Mesmo Não Me Lembro De Tudo Porém Foi Mais Ou Menos Assim Homer Buckland Fechou Os Olhos Por Um Momento As Manoplas Jazendo Perfeitamente Imóveis Sobre As Coxas Cumpridas O Rosto Erguido Para O Sol Depois Tornou A Abrir Os Olhos E Por Um Segundo Juro Que Se Parecia Com Ela Sim Parecia Mesmo Um Velho De 70 Anos Parecendo Se Com Uma Mulher De 34 Que Naquele Momento De Sua Vida Tinha A 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 Tampouco Ele Recordava Exatamente O Que Ela Dissera Não Que A Coisa Seja Complicada Mas Apenas Por Eu Estar Tão Espantado Com A A Aparência Dele Enquanto Dizia Algo Semelhante A Isso Partindo Da Estrada 97 Você Sobe A Rua Denton Até A Velha Estrada Town House E Assim Chega Perto Do Centro De Castle Rock Mas Voltando A 97 15 Quilômetros Adiante Alcança Uma Antiga Estrada De Serraria Pela Qual Segue Quilômetro E Meio Até A Estrada Número 6 Para A Cidade Esta O Leva A Estrada Big Anderson Perto De Side Cedar Mill Há Um Atalho Que Os Antigos Chamam De Estrada Do Urso Que O Leva A 219 Uma Vez No Lado Mais Distante Da Montanha Speckled Bird Você Pega A Estrada Stenhouse Dobra A Esquerda Para Estrada Bully Pine Há Um Trecho Lamacento Por Aí Mas Pode Cruzá-lo Sem Problemas Ao Ganhar-se Velocidade Suficiente Sobre O Cascalho E Então Sai Na Estrada 106 A 106 Corta Alton Plantation Até A Velha Estrada Derry E Aí Existem Duas Ou Três Estradas Cortando Bosques Que Serão Seguidas Até Sair Na Estrada 3 Pouco Além Do Hospital De Derry De Lá São Apenas 6 Quilômetros E Meio Para Estrada 2 Em Etna Chegando-se A Banger Ela Fez 45 45 45 Minutos A Partir De Agora E Se Demorar Um Minuto A Mais Eu Lhe Compro Uma Garrafa De Mr. Irlandês Que Levará Para Casa Como Vê Meu Pai Tinha Razão Poupe Os Quilômetros Suficientes E Economizará Tempo Mesmo Que Precise Cruzar Cada Maldito Pântano E Fossa No Condado De Cannebec Para Consegui-lo E Agora O Que Me Diz Ela Me Fitava Com Seus Olhos Castanhos Que Pareciam Duas Lâmpadas Havia Neles Uma Expressão Diabólica Dizendo Pegue Seu Boné E Vamos Em Frente Homer Monte Este Cavalo Eu Na Frente Você Atrás E O Diabo Siga Na Garupa O Sorriso Em Seu Rosto Dizia A Mesma Coisa E Eu Lhe Confesso Dave Senti Vontade De Ir Nem Mesmo Quis Tampar Aquela Maldita Lata De Argamassa E Tenho Absoluta Certeza Não Queria Dirigir Aquele Carrinho Dela Bastava Me Sentar No Banco Do Passageiro E Vê-la Entrar Ver Sua Saia Subir Um Pouquinho Vê-la Puxá-la Sobre Os Joelhos Ou Não Espiar Seus Cabelos Brilhando A Voz Dele Extinguiu-se E De Repente Sarcástica Abafada Uma Risada Que Soava Como Uma Espingarda Carregada Com Sal Gema Apenas Ligue Para Megan E Diga Sabe A Félia Todd Aquela Mulher De Quem Começa A Sentir Tantos Ciúmes Que Nem Consegue Enxergar Direito E Nem Encontra Uma Palavra Boa Para Dizer Sobre Ela Pois Bem Nós Dois Vamos Fazer Uma Viagem A Jato Até Bangor Naquele Carrinho Mercedes Dela O Cor De Champanha Portanto Não Me Espere Para Jantar Apenas Ligar Para Ela E Dizer Aquilo Oh Claro Oh Uhum Ele Tornou A Rir Com As Mãos Pousadas Sobre As Pernas Da Maneira Tão Natural De Sempre Então Vim Seu Rosto Algo Que Era Quase Odioso E Após Um Minuto Ele Pegou Seu Copo De Água Mineral Em Cima Da Balastrada Derramando Um Pouco De Água Você Não Foi Falei Não Não Dessa Vez Ele Riu Um Riso Agora Mais Suave Ela Devia Ter Visto Algo Em Meu Rosto Porque Foi Como Se Caísse Em Si Novamente Não Ficou Mais Parecendo Uma Mocinha De Universidade Voltou A Ser Como Feli A Todd Olhou Para A Caderneta De Anotações Como Se Não Soubesse Por Que A Segurava Depois A Escondeu De Um Lado Do Corpo Quase Atrás Da Saia Eu Disse Gostaria De Fazer Isso Madame Mas Tenho Que Terminar Aqui Além Do Mais Minha Esposa Fez Um Assado Para Jantar Ela Respondeu Eu Compreendo Homer Apenas Exagirei Em Meu Entusiasmo Como Sempre O Orph Diz Que Sou Assim O Tempo Todo Depois Ela Se Empertigou Toda E Disse De Qualquer Modo O Convite Está De Pé Para Quando Você Quiser Ir Poderá Até Ajudar A Empurrar O Carro Se Ficarmos Atolados Em Algum Lugar O Que Me Pouparia Cinco Dólares E Ela Riu Eu Lhe Cobrarei O Convite Madame Respondi E Ela Percebeu Que Eu Falava Sério Não Estava Apenas Querendo Ser Polido E Antes De Você Acreditar Que 187 Quilômetros Até Bangor Estão Fora De Questão Pegue Seu Mapa E Veja Quantos Quilômetros Seriam Em Linha Reta Eu Terminei Com Os Ladrilhos Fui Para Casa E Jantei Sobras Do Almoço Não Havia Assado Nenhum Mas Creio Que Félia Todd Sabia Disso Depois Que Megan Foi Para A Cama Peguei Minha Régua Uma Caneta E Meu Mapa Mobile Do Estado Fiz O Que Ela Me Dissera Porque Suas Palavras Me Tinham Impressionado Um Pouco Entenda Risquei Uma Linha Reta E Fiz Os Cálculos Segundo A Escala De Quilômetros Fiquei Algo Surpreso Porque A gente Indo De Castle Rock Até Bangor Como Um Daqueles Piper Cubs Voando Em Um Dia Claro Se A Gente Não Tiver Que Se Preocupar Com Lagos Ou Terrenos De Companhias Madeireiras De Passagem Proibidas Com Pântanos Ou Rios Para Cruzar Onde Não Houver Pontes Seriam Apenas Cento E Vinte Sete Quilômetros E Pouco Sobressaltei-me Ligeiramente Meça Você Mesmo Se Não Acredita Em Mim Disse Homer Só Depois De Verificar Aquilo Percebi Como O Mane É Pequeno Ele Bebeu Um Gole Depois Se Virou E Olhou Para Mim Na Primavera Seguinte Houve Uma Ocasião Em Que Megan Foi Até New Hampshire Visitar O Irmão Precisei Ir Até A Casa Dos Todd Retirar As Portas Contra Tempestade E Colocar As Teladas O Carrinho Mercedes Dela Estava Lá Ela Viera Sozinha Chegou Até A Porta E Disse Homer Veio Colocar As Portas De Tela E Eu Respondi Prontamente Não Madame Vim Saber Se Quer Me Levar Até Bangor Pelo Mais Curto Bem Ela Olhou Para Min Sem A Menor Expressão No Rosto E Cheguei A Pensar Que Tinha Esquecido Tudo A Respeito Percebi Que Começava A Ficar Vermelho Da Maneira Que Acontece Se Damos Um Fora Então Quando Já Ia Me Desculpar O Rosto Dela Se Abriu Em Um Sorriso Outra Vez E Ela Disse Espere Aqui Um Instante Enquanto Apanho Minhas Chaves E Não Vá Mudar De Ideia Homer Voltou Logo Depois Trazendo As Chaves Se Ficarmos Atolados Você Verá Mosquitos Do Tamanho De Libélulas In Rangeli Já Vi Do Tamanho De Pardais Madame Falei Mas Acho Que Ambos Somos Pesados Demais Para Que Eles Nos Carreguem Ela Riu Está Bem De Qualquer Modo Eu Avisei Vamos Homer E Se Nós Não Chegarmos Lá Em Duas Horas E Quarenta E Cinco Minutos Lembrei Um Tanto Acanhado A Senhora Me Comprará Uma Garrafa De Misty Irlandês Ela Me Fitou Com Certa Surpresa Já Tendo A Porta Do Carrinho Aberto E Um Pé No Interior Que Diabo Homer Disse Falei A Você Que Era A Fita Azul Por Enquanto Descobri Uma Forma De Chegar Lá Que É Mais Curta Chegaremos Em Duas Horas E Meia Entre Homer Vamos Disparar Ele Tornou A Fazer Uma Pausa As Mãos Tranquilamente Pousadas Sobre As Coxas Os Olhos Opacos Talvez Vendo Os Dois Assentos Cor De Champanhe Rodando Para A Íngreme Entrada De Carros Dos Tod Ela Parou O Carro No Fim Da Alameda E Perguntou Está Bem Certo De Que Quer Ir Pode Disparar Respondi O Mancal De Esferas Em Seu Tornozelo Girou E Aquele Pé Pesado Afundou Não Posso Te Dizer Muito Sobre O Que Aconteceu Depois Disso Exceto Que Após Um Momento Mal Conseguia Afastar Os Olhos Dela Havia Algo Selvagem Transbordando Em seu Rosto Dave Algo Selvagem E Também Livre Que Apavorou Meu Coração Félia Era Linda E Eu Caí De Amor Por Ela Qualquer Um Cairia Qualquer Homem Afinal E Talvez Qualquer Mulher Também Mas O Caso É Que Ao Mesmo Tempo Eu A Temia Porque Se Ela Tirasse Os Olhos Da Estrada E Resolvesse Amar Em Troca Acabaria Matando A Gente Ela Usava Blue Jeans E Uma Velha Camisa Branca Com As Mangas Enroladas Imaginei Que Talvez Estivesse Pensando Em Pintar Alguma Coisa No Pátio Dos Fundos Quando Cheguei Mas Depois De Estarmos Rodando Por Algum Tempo Dava A Impressão De Estar Vestida Apenas Com Aquelas Roupagens Embabadas E Frouxas Daqueles Velhos Livros De Deuses E Deusas Ele Ficou Pensativo Espiando Através Do Lago Com Um Rosto Muito Sério Como A Caçadora Que Se Supunha Dirigir A Lua Pelo Céu Diana Aham A Lua Era O Seu Carrinho Félia Parecia Assim A Meus Olhos E Lhe Digo Francamente Que Estava Doido De Amor Por Ela E Nunca Faria Um Movimento Mesmo Que Fosse Então Mais Novo Do Que Sou Agora Não Tomaria Nenhuma Iniciativa Mesmo Que Tivesse Vinte Anos Embora Suponha Que A Tomasse Com Dezesseis Anos Até Me Mataria Por Isso Claro Se Ela Olhasse Para Mim Do Jeito Como Eu Desejaria Era Era Como Aquela Mulher Dirigindo A Lua Através Do Céu Com Metade Do Corpo Acima Do Paralama Suas Estolas Transparentes Voando Mais Atrás Em Teias De Aranhas Prateadas E De Atravéss Atravéss Estávamos sozinhos, exceto pelos pássaros e quaisquer animais que nos vissem. O som do motor do carrinho, primeiro zumbindo, depois ganhando altura e potência quando ela embreava e fazia a mudança. Era o único som de motor que eu podia ouvir. E embora sabendo que estaríamos perto de algum lugar o tempo todo, quero dizer, nesses dias a gente sempre está. Comecei a sentir-me como se houvesse recuado no tempo e não houvesse nada. Isto é, se parássemos e eu subisse em uma árvore alta, não enxergaria nada em qualquer direção, além de matas cerradas, floresta e mais floresta. E o tempo todo, ela apenas persistindo naquilo. Os cabelos esvoaçando às suas costas, sorridente, os olhos cintilando. Então deixamos para trás a estrada da montanha Speckley Bird e, por um certo tempo, identifiquei onde nos encontrávamos novamente. Depois, quando abandonamos essa estrada, apenas por um momento pensei que identificava, mas então decidi não me preocupar mais com isso. Atalhamos por outra estrada no meio do mato e fomos sair, juro, em uma bela via pavimentada, com um indicador que dizia Motorway B. — Já ouviu falar de alguma estrada no estado do Maine, chamada Motorway B? — Não — respondi. — O nome é inglês, não? — Aham, parecia inglês. Havia árvores pendendo sobre a estrada, como salgueiros. — Tome cuidado agora, Homer — disse ela. Quase fui apanhada por uma delas há um mês atrás e fiquei com a pele esfolada. Sem entender do que ela falava, abri a boca para dizer-lhe isso, mas... Então vi que, mesmo não havendo vento, os galhos daquelas árvores estendiam-se para baixo, pingavam e agitavam-se. Pareciam negros e molhados dentro de sua confusa verdura. Eu mal acreditava no que vi. Quando um deles arrancou o meu boné, percebi que eu não sonhava. — Ei! — gritei. — Devolva-me isso. — Tarde demais, Homer — disse ela, rindo. — Logo à frente teremos luz do dia. Estamos indo bem. Então, outro daqueles galhos desceu, agora do lado dela, avançando em sua direção. Juro que foi assim. Félia abaixou a cabeça. Ele agarrou seus cabelos e arrancou um punhado de fios anelados. — Droga, mas isso dói! — gritou ela, mas continuava rindo. A velocidade do carro diminuiu ligeiramente quando ela se agachou e pude ver o interior da floresta de relance. Por Deus, Dave! Tudo ali dentro se movia. Havia ervas oscilando e plantas tão enoveladas juntas que era como se fizessem caretas. Vi algo acocorado em cima de um tronco e parecia um sapo de árvore, só que era do tamanho de um gato adulto. Então, saímos da penumbra para o topo de uma colina. — Ela disse. — Pronto. — Foi excitante, não foi? Como se estivesse comentando nada mais que um passeio pela casa assombrada na feira de Freiburg. Cinco minutos depois, deslizamos para outra de suas estradas entre bosques. Àquela altura, eu não queria mais saber de florestas. Posso lhe dizer com segurança. Mas aquelas eram apenas florestas comuns. Meia hora mais tarde, estávamos chegando ao pátio de estacionamento do Pilot's Grill em Bangor. Ela apontou para aquele pequeno odômetro que marcava os trajetos, dizendo — Deu mais piada, Homer. — Eu dei. E ele marcava 179,56 quilômetros. — O que me diz agora? Acredita em meu trabalho? A expressão bravia que mostrava antes já quase desaparecera de todo. E ela voltara a ser a Félia Todd outra vez. A outra expressão, no entanto, ainda persistia. Como se fossem duas mulheres, Félia e Diana. E sua parte Diana, a que assumira o comando quando ela rodara por aquelas estradas secundárias, não deixara que sua parte Félia percebesse como o atalho a levava por lugares... Lugares que não existiam em nenhum mapa do Maine, nem mesmo naqueles topográficos. Ela repetiu — O que diz de meu atalho, Homer? — Finalmente, respondi a primeira coisa que me veio à cabeça. Algo que não se costuma dizer a uma dama como Félia Todd. — De fato, madame, é um atalho filho da mãe? — Respondi. Ela riu, muito feliz da vida. E então pude ver, claro, como se fosse vidro. Ela não se lembrava de nenhuma daquelas coisas esquisitas. Não se lembrava dos galhos dos salgueiros, que de salgueiros nada tinham absolutamente, e nem de qualquer outra coisa, que me tinham arrancado o boné. — Daquele indicador Motorway YB ou daquela coisa horrível parecida com um sapo. Ela não se lembrava de nenhuma daquelas coisas esquisitas. Eu devia ter sonhado que aquilo estava lá, ou então ela sonhara que não estava. — Só posso afirmar com certeza, Dave, é que rodamos apenas 179 quilômetros até Bangor. E isso não era nenhuma fantasia, porque estava bem ali, marcado no pequeno odômetro do carrinho em preto e branco. — Bem, é isso mesmo — disse ela. — É um atalho filho da mãe. Eu só queria que o Orph o percorresse alguma vez, mas ele nunca larga seu carro, a menos que alguém o jogue para fora com uma explosão. E precisaria ser um míssel Titã 11 para isso, porque acho que ele construiu um abrigo antiatômico no fundo daquele veículo. — Muito bem, Homer. Vamos providenciar o seu jantar. — E ela me pagou um baita jantar, Dave. Mas não consegui comer muito. Fiquei pensando em como seria a viagem de volta. Agora que começava a escurecer. Então, mais ou menos pelo meio do jantar, ela pediu desculpas e foi dar um telefonema. Quando voltou, perguntou se eu não me incomodaria de dirigir o carrinho até Castle Rock para ela. Disse ter telefonado para uma mulher do mesmo comitê escolar que o seu e ficara sabendo que estavam com algum tipo de problema sobre qualquer coisa. Falou que alugaria um carro para voltar caso o Orph não pudesse levá-la. — Você não se importa de dirigir no escuro? Perguntou. — Olhava para mim com uma espécie de sorriso. Percebi que ela recordava alguma coisa do que acontecera. Só Deus sabe quanto, mas recordava o suficiente para saber que eu não tentaria seu atalho depois do escurecer, se é que o tentaria em dia claro. Embora o brilho em seus olhos indicasse que isso não a incomodaria nem um pouco. Respondi que levaria o carro de volta e terminei minha refeição melhor do que começara. — Já estava bem escuro ao terminarmos e fomos no carro até a casa da mulher para quem ela telefonara. Ao descer, Félia olhou para mim com aquele mesmo brilho no olhar e disse — Tem mesmo certeza de que não quer esperar, Homer? — Ainda hoje reparei em umas duas estradas secundárias e, embora não as encontre em meus mapas, acho que elas nos encurtam alguns quilômetros. — Eu falei. — Bem, madame, eu esperaria, mas na minha idade, a melhor cama para dormir. Já descobri que é a minha. Levarei o seu carro de volta, mas sem repetir o trajeto. Embora, provavelmente chegue com alguns quilômetros a mais do que a senhora. Ela riu. Foi um riso suave e me deu um beijo. — Foi o melhor beijo. — O beijo que já tive em toda a minha vida, Dave. Bem no rosto. Era o beijo casto de uma mulher casada, mas maduro como um pêssego ou como aquelas flores que desabrocham no escuro. — Quando seus lábios me tocaram a pele, senti algo. — Não sei bem o que senti, porque um homem não se apega facilmente àquelas coisas que lhe acontecem com uma moça que estava madura quando o mundo era jovem, ou a impressão deixada por essas coisas. — Estou falando sem dizer ao certo o que senti, mas acho que você compreende. — São coisas que ficam impressas em brasa na lembrança e nada conseguimos ver através delas. — Você é um homem adorável, Homer, e eu o aprecio por me ouvir, por ter vindo no carro comigo — disse ela. — Dirija com cuidado. Depois, ela entrou na casa da tal mulher e eu voltei para casa. — Por onde voltou? — perguntei. Homer riu baixinho. — Pela estrada de pedágio, seu maldito tolo! — exclamou, e nunca vi tantas rugas em seu rosto como nesse momento. Ele ficou quieto, olhando para o céu. — Chegado o verão, ela desapareceu. — Eu não a tinha visto com frequência. Foi o verão em que tivemos um incêndio, você se lembra. E depois, aquela horrível tempestade que derrubou todas as árvores. Foi um período muito agitado para caseiros. — Oh, eu pensava nela de quando em quando. Pensava naquele dia, naquele beijo. E tudo começou a parecer como um sonho para mim. Como certa época, quando eu tinha uns 16 anos, e não pensava em mais nada além de garotas. Estava arando o campo oeste de George Bascombe, o que dá para o lago nas montanhas, sonhando o que os rapazes adolescentes costumam sonhar. Então, bati em uma rocha com as lâminas do arado. Ela se partiu e sangrou. Pelo menos a mim pareceu que sangrava. Um negócio vermelho escorreu da fenda na rocha e encharcou o chão. — Nunca contei para ninguém, a não ser a minha mãe. E nunca disse a ela o que aquilo significava para mim ou o que acontecera comigo, embora ela lavasse minhas roupas de baixo e talvez soubesse. De qualquer modo, ela sugeriu que eu devia rezar por causa daquilo. — Eu rezei, mas não tive qualquer revelação. E após algum tempo, sei lá o que começou a sugerir à minha mente que tudo fora um sonho. — Algumas vezes funciona assim. — Há buracos no meio, Dave. — Você sabia? — Sei. Respondi. Fiquei pensando em uma noite quando vira algo. Era o ano de 59. Fora um ano ruim para nós, mas meus filhos ignoravam isso. Sabiam apenas que queriam comer, como sempre comiam. Eu tinha visto um bando de coelhos rabo branco no campo traseiro de Henry Brugger e fui até lá, em um escurecer de agosto, levando um candeio. Pode-se matar dois quando eles estão com a gordura de verão. O segundo volta para farejar o primeiro, como se perguntasse. — Ora, que diabo? Já é outono? Então a gente o derruba, como se fosse um pino de boliche. Eles dão carne bastante para alimentar crianças durante seis semanas e enterra-se o que sobra. Aqueles dois eram rabos brancos que não levam tiros dos caçadores chegados em novembro, mas crianças precisam comer. Como disse o homem de Massachusetts, ele gostaria de viver aqui o ano inteiro. — Mas eu digo que, às vezes, temos que pagar pelo privilégio depois que escurece. Pois então, lá estava eu, quando vi aquela imensa luz alaranjada no céu. Ela veio descendo, descendo, enquanto eu ficava parado e espiando de boca caída no peito. Quando a luz bateu no lago, todo ele ficou aceso por um minuto, com uma claridade púrpura alaranjada que parecia subir em raios direto ao céu. — Ninguém nunca me disse nada sobre aquela luz, e eu também nunca disse nada a ninguém. Em parte, porque tinha medo que rissem de mim. Mas também porque, antes de mais nada, iam querer saber que diabo eu fazia naquele lugar depois do escurecer. Depois de um certo tempo, foi bem como Homer tinha dito. Tudo parecia um sonho, mas sem qualquer significado para mim. — Porque não me daria proveito algum. Eu não podia usá-lo. Era como um raio de lua. Não tinha punhos e nem lâminas. Já que eu não podia fazê-lo trabalhar, deixei-o pra lá, como faz um homem, sabendo que o dia tem de nascer apesar de tudo. — Há buracos no meio de coisas — disse Homer, sentando-se impertigado, como se estivesse biruta. — Bem no maldito meio das coisas. Não à direita ou à esquerda, onde fica a visão periférica, e se pode dizer, bem, mas que diabo. Eles estão lá, e a gente os rodeia, como rodeia um buraco na estrada, capaz de quebrar-nos um eixo do carro. Sabia disso? — No entanto, a gente esquece. — É como a gente estar arando e arar um buraco. Só que se houver alguma fenda na terra, onde vemos escuridão como se fosse uma caverna, dizemos, — Dê a volta, cavalo velho. — Deixe isso sossegado. Tenho um bom palpite de que deve ir pela esquerda. — Porém, não era uma caverna que a gente queria, nem nenhum excitamento de colégio, mas arar bem a terra. Buracos, buracos no meio das coisas. Ele ficou calado por muito tempo, e deixei que se calasse. Não tinha pressa em atiçá-lo. Por fim, Homer disse, — Ela desapareceu em agosto. Eu a tinha visto pela primeira vez em começos de junho, e ela parecia... Homer se virou para mim, e pronunciou cada palavra com cuidadosa, espaçada ênfase. — Dave Owens. Ela parecia deslumbrante. Deslumbrante, bravia e quase selvagem. As ruguinhas que eu vinha percebendo em volta de seus olhos, haviam desaparecido por completo. O Orph Todd estava em alguma conferência ou coisa assim em Boston, e lá estava ela, na borda do ancoradouro. Eu estava no meio, sem a camisa. Então me disse, — Homer, você não vai acreditar. — Não, madame, mas tentarei. — Respondi. — Encontrei duas estradas novas, disse ela, e dessa última vez fiz apenas 108 quilômetros até Bangor. Recordei o que ela havia dito antes e falei, — Não é possível, madame. Peço que me desculpe, mas... — Somei a quilometragem no mapa eu mesmo, e 127 é o mínimo, em linha reta. Ela riu, e parecia mais bonita do que nunca, como uma deusa ao sol em cima de uma daquelas montanhas, e em uma história onde só existem relvados verdes e fontes, sem espinhos que arranhem os braços de um homem. — Está bem, disse ela. — E ninguém pode correr um quilômetro em menos de quatro minutos. Foi matematicamente provado. — Não é a mesma coisa? — Respondi. — É a mesma coisa, disse ela. — Dobre o mapa e veja quantos quilômetros são, Homer. — Se dobrá-lo pouco, podem ser menos do que uma linha reta, mas se dobrá-lo muito, serão muitos menos. Recordei então aquele nosso passeio da maneira como se recorda um sonho. Falei, — Madame, a senhora pode dobrar um mapa no papel, mas não pode dobrar a terra. — Ou pelo menos não deveria tentar. Deve esquecer isso. — Não. — Não, senhor — respondeu ela. — Esta é a única coisa, bem agora em minha vida, que não vou esquecer, porque está lá, e é minha. Três semanas mais tarde, mais ou menos umas duas antes dela desaparecer, ligou para mim de Bangor. Disse, — Worf foi a Nova York e eu estou descendo para aí. — Não sei onde deixei minha maldita chave, Homer. — Gostaria que você abrisse a casa para que eu possa entrar. — Bem, esse telefonema foi às oito da noite, justo quando começava a escurecer. — Comi um sanduíche e tomei uma cerveja antes de sair. — Cerca de vinte minutos. — Depois fui até lá. — Eu diria que tudo somado foram uns quarenta e cinco minutos. — Quando cheguei à casa dos Todd, ainda descendo a entrada para carros, vi que havia luz acesa na despensa, embora a tivesse deixado apagada. — Estava olhando para aquilo quando quase colidi com seu carrinho. — Estava parado meio de banda, da maneira como um bêbado o estacionaria. — Emplastado de lama até as janelas, e na lama ao longo da carroceria havia coisas pretas, coisas parecendo algas. — E quando os faróis do meu carro bateram nelas, pareciam mover-se. — Estacionei logo atrás e saí. — Aquelas coisas não eram algas, mas eram ervas e estavam se movendo, de um jeito lerdo e apático, como que agonizando. — Toquei em um pedaço de erva e ela quis enrolar-se em volta de minha mão. — Foi uma sensação repugnante e asquerosa. — Puxei a mão e a enxuguei nas calças. — Dei a volta pela frente do carro. — Era como se ele houvesse percorrido uns cento e cinquenta quilômetros de terrenos baixos e lama-acentos. — Tinha uma aparência de cansaço. — Se tinha. — Havia insetos esmagados por todo o parabrisa. — Ele tinha enormes olhos amarelados, mas estavam vidrados. — Quando era criança, tive uma bola de gude porcionalizada. — Parecia com aqueles olhos. — E os dentes? — Dentes compridos e finos como agulhas, mas parecendo agulhas de costurar, projetando-se de sua boca. — Alguns deles se tinham fincado na grade de aço do radiador, por isso é que continuava ali ainda pendurado. — Ele tinha o corpo suspenso pelos próprios dentes. — Olhando para ele, soube que continham um bocado de veneno, como uma cascavel. — O bicho saltara para o carrinho ao ver que ia ser atropelado. — Queria matá-lo com uma dentada. — E eu é que não tentaria arrancá-lo dali, porque tinha cortes nas mãos, cortes de feno. — E pensei logo que cairia morto, duro como uma pedra, se algum daquele veneno vazasse para os cortes. — Fui até o lado do motorista e abri a porta. — A luz interna acendeu-se e olhei para aquele odômetro especial que ela regulava para as viagens, o qual, pude ver, marcava 50,84 quilômetros. Fiquei olhando para ele por um instante e então caminhei até a porta dos fundos. Ela havia forçado a tela e quebrado o vidro perto da fechadura para poder enfiar a mão e abrir. Havia uma nota dizendo — Prezado Homer, cheguei aqui um pouco mais cedo do que pensava. Encontrei um atalho que é uma maravilha. — Como você ainda não tinha vindo, entrei como um assaltante. — O orfe chega depois de amanhã. — Será que pode consertar a porta de tela e substituir o vidro quebrado até lá? — Espero que sim. Essas coisas sempre o aborrecem. Se eu não sair para dizer olá, é porque estou dormindo. A viagem foi muito cansativa, mas cheguei aqui num relance. — Ofélia. — Cansativa. Dei outra espiada naquela coisa bicho pendurada na grade do radiador de seu carro enquanto pensava. — Sim, senhor. Deve mesmo ter sido cansativa. Por Deus como foi. Homer fez outra pausa e estalou um inquieto nó do dedo. — Só tornei a vê-la mais uma vez. Foi cerca de uma semana depois. O orfe estava lá, mas nadava no lago, de um lado para outro, indo e vindo, como se estivesse serrando madeira ou assinando papéis. Era mais como se assinasse papéis, eu acho. — Madame? — Falei. — Não é da minha conta, mas acho que devia parar com isso. Naquela noite em que voltou e quebrou o vidro da porta para entrar, vi uma coisa pendurada na frente do seu carro e... — Oh, a marmota! Eu dei um fim nela. Respondeu Félia. — Céus, espero que tenha tomado cuidado. — Usei as luvas de jardinagem de Whorf — disse ela. — Não foi nada de extraordinário, Homer. Apenas uma marmota que saltou contra o carro com certa dose de veneno. — Mas, madame — falei — onde há marmotas, há ursos. E se, em seu atalho, as marmotas são como aquele bicho, o que lhe acontecerá se surgir um urso? — Félia olhou para mim e vi nela aquela outra mulher. — Aquela mulher Diana. Ela disse — Se as coisas são diferentes ao longo dessas estradas, Homer, talvez eu também seja diferente. Veja isto. Ela havia prendido os cabelos dobrados atrás da cabeça, parecendo uma espécie de borboleta, atravessados por um grampo. — Soltou-os. — Eram os cabelos que fariam um homem perguntar-se como seriam quando espalhados sobre um travesseiro. — Ela disse — Estavam ficando grisalhos, Homer. — Consegue ver algum fio grisalho? — E ela os espalhou com os dedos para que o sol brilhasse neles. — Não, madame, não vejo nenhum — respondi. — Ela me fitou. Seus olhos eram brilho puro. — Então disse — Sua esposa é uma boa mulher, Homer Buckland. — Mas tem me visto no mercado e no correio e trocamos uma ou duas palavras. — Eu a vi olhando para o meu cabelo com uma certa satisfação que só as mulheres conhecem. — Eu sei o que ela diz, o que conta às amigas, que Ofélia Todd começou a pintar o cabelo. — Pois não é verdade. Mais de uma vez perdi o rumo quando procurava um atalho. Perdi o rumo e perdi os cabelos grisalhos. Ela riu, não como uma universitária, mas como uma garota de ginásio. Admirei-a e ansiei por sua beleza, mas, nesse momento, vi também aquela outra beleza em seu rosto e tornei a sentir medo. Medo por ela e medo dela. — Madame — falei — a senhora se arrisca a perder mais do que alguns fios de cabelos brancos. — Não — disse ela — eu lhe digo que lá sou diferente. Lá sou eu mesma, inteiramente. — Quando sigo por aquela estrada em meu caminho, deixo de ser Ofélia Todd, a esposa de Worf Todd, que nunca conseguiu levar uma gravidez a termo, ou aquela mulher que tentou escrever poesia e fracassou. A mulher que fica tomando notas em reuniões de comitês ou qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. — Quando estou naquela estrada, estou dentro de mim mesma e me sinto como — Diana? — falei. Ela me olhou parecendo divertida e surpresa. Depois riu. — Oh, como alguma deusa, imagino — disse ela. — Ela serviria a mais porque sou uma pessoa da noite, adoro ficar acordada até terminar de ler um livro ou até que a televisão encerre sua programação com um hino nacional. E porque sou muito pálida, como a lua. Worf está sempre dizendo que preciso de um tônico, de exames de sangue ou qualquer coisa parecida. Contudo, no fundo, o que toda mulher quer ser é uma espécie de deusa, creio. Os homens recolhem um eco arruinado dessa ideia e tentam colocá-las em pedestais. Uma mulher cuja urina lhe corre pela perna abaixo se não se agachar. É engraçado quando se para e pensa nisso. Mas o que um homem sente não é o que uma mulher quer. — Uma mulher deseja estar à vontade. — Eis tudo. Ficar em pé, se quiser, ou caminhar. Os olhos dela se voltaram para o carrinho na entrada de carros e se apertaram. Então ela sorriu. — Ou dirigir, Homer. Um homem não vê isso. Ele acha que uma deusa quer refestelar-se em uma encosta qualquer no sopé do Olimpo e comer frutas, mas... Nisso, não há deusa e nem deusa. Tudo o que uma mulher quer é o que um homem quer. Uma mulher quer dirigir. — Tudo o que lhe digo, madame, é que tome cuidado por onde dirigir. Falei. Ela riu e me deu um beijo rápido no meio da testa. Depois disse. — Tomarei cuidado, Homer. Mas isso nada significava. Dizendo à esposa ou namorada que tomará cuidado quando ele sabe que não tomará. Não poderá fazer isso. Voltei ao meu caminhão e acenei para ela uma vez. Foi uma semana mais tarde que o Orph deu parte de seu desaparecimento. Dela e daquele seu carrinho. Todd esperou sete anos para que a esposa fosse declarada legalmente morta. Depois esperou outro por medida de prudência. — Concedo isso àquele otário e, então, casou-se com a segunda madame Todd, essa que acabou de passar. E não espero que você acredita em uma vírgula de toda essa lorota. No céu, uma daquelas enormes nuvens de fundo achatado se moveu o suficiente para revelar o fantasma da lua. Meio cheia e pálida como o leite. Alguma coisa em meu coração saltou aquela visão, um tanto amedrontada e um tanto enamorada. — Pois eu acredito — falei — em cada apavorante palavra dela, em cada vírgula. E mesmo que não seja verdade, Homer, deveria ser. Ele me apertou em volta do pescoço com o braço, pois é tudo que os homens podem fazer, já que o mundo só permite que beijem mulheres. E depois riu. E ficou em pé. — Mesmo que não devesse ser, ela é — falou. Tirou o relógio do bolso da calça e o consultou. — Tenho que descer a estrada e checar a casa dos Scott. Quer vir comigo? — Acho que vou ficar aqui sentado mais um pouco. Falei, pensando. Ele desceu os degraus, depois se virou e olhou para mim com um meio sorriso. — Ah! Acho que Félia tinha razão — disse. Ela era diferente naquelas estradas que descobria. Não havia coisa alguma que ousasse tocá-la. Você ou eu seríamos tocados, talvez, mas não ela. E acredito que esteja jovem. Dito isto, ele subiu em seu caminhão e partiu para checar a casa dos Scott. Isso foi há dois anos atrás. E desde então, Homer foi para Vermont, como acho que lhe contei. Certa noite, ele veio me ver. Tinha os cabelos penteados, fizera a barba e espalhava um cheiro bom de loção. Seu rosto era límpido. Os olhos estavam vivazes. Naquela noite, ele parecia ter sessenta anos em vez de setenta. Fiquei satisfeito por ele. Invejei-o também e odiei um pouco. A artrite tem muito de um velho pescador. E naquela noite, parecia que a artrite não tinha nenhum anzol fincado nas mãos de Homer, como fincara nas minhas. — Estou indo — disse ele. — Uhum. — Uhum. — Tudo bem. Providenciou para que lhe envie sua correspondência? — Não quero que me enviem nada — respondeu ele. — Minhas contas estão pagas. Não deixo nada para trás. — Bem, dê-me seu endereço. Eu lhe escreverei uma linha de vez em quando. — Cavalo velho! Eu já podia sentir a solidão me cobrindo como uma capa. E ao olhar para ele, sabia que as coisas não eram bem como pareciam. — Ainda não tenho nenhum — respondeu ele. — Está bem — falei. — É para Vermont que você vai, Homer? — Uhum — disse ele. — Será para quem quiser saber. Quase me calei, mas acabei fazendo a pergunta. — Como ela se parece agora, Homer? — Com a Diana — respondeu. — Só que é mais meiga. — Eu invejo, Homer. — Falei. E era verdade. Fiquei parado à porta. Era crepúsculo naquela parte intensa do verão em que os campos se enchem de perfume e da erva renda da rainha Anne. Uma lua cheia traçava um risco prateado através do lago. Ele cruzou meu alpendre e desceu os degraus. Havia um carro parado no mal definido acostamento da estrada. O motor roncando indolentemente, mas com toda a potência. Da maneira como fazem os veículos antigos que ainda correm com o conjunto de cavidades cilíndricas e linha reta e os malditos torpedos. — Agora que penso nisso, aquele carro parecia um torpedo. Estava um tanto castigado, mas como se pudesse atingir o máximo sem grande esforço. Homer parou ao pé da minha escada e ergueu algo. Era sua lata de gasolina, a grande, com capacidade para dez galões. Seguiu por mim a aléia até o lado do carro em que fica o passageiro. Ela se inclinou e abriu a porta. A luz interna acendeu-se e por um breve relance eu a vi. Os longos cabelos ruivos em torno do rosto, a testa brilhando como uma lâmpada, brilhando como a lira. Ele entrou e ela deu partida. Fiquei em meu alpendre e espiei as luzes traseiras de seu carrinho, piscando vermelho no escuro, ficando cada vez menores e menores. Eram como brasas, depois pareceram pirilampos e sumiram. Vermont é o que digo ao pessoal da cidade e todos acreditam, porque fica tão longe como a maioria consegue ver dentro de suas cabeças. Às vezes eu mesmo quase acredito nisso, principalmente quando estou cansado, esfalfado. Contudo, em outras penso neles. Fiz isso todo esse outubro, me parece, porque é principalmente em outubro que os homens pensam em lugares distantes e nas estradas que podem levá-los a tais lugares. Fico sentado no banco em frente do mercado de Bell e penso em Homer Buckland, na bela jovem que se inclinou para abrir-lhe a porta, quando ele desceu aquela aléia levando na mão direita a lata vermelha cheia de gasolina. Ela parecia uma mocinha com não mais de dezesseis anos, uma estudante com sua permissão de saída e sua beleza era espetacular. Contudo, não creio mais que sua beleza mate o homem para quem ela se voltar. Por um momento, seus olhos pousaram em mim e eu não morri, embora parte de mim tenha morrido a seus pés. O Olimpo deve ser uma maravilha para os olhos e o coração, existindo aqueles que anseiam por ele, assim como os que encontram um caminho nítido para atingi-lo, talvez. No entanto, conheço Castle Rock como a palma da minha mão e jamais deixaria este lugar por atalho algum onde existam estradas. Em outubro, o céu acima do lago não é uma maravilha, mas eu o acho extraordinariamente belo, com aquelas enormes nuvens brancas que se movem tão devagar. — Sento-me aqui no banco. Penso em Félia Todd e Homer Buckland, mas sem necessariamente querer estar onde eles se acham. Porém, ainda gostaria de ser um fumante. Fim